O meu amigo o Senhor está chamando No coração ouve a voz do teu chamado Deixa pra trás tudo o que aconteceu Que Jesus Cristo vai perdoar os teus pecados Deixa pra trás tudo o que aconteceu Que Jesus Cristo vai perdoar os teus pecados Mas sei que tu está andando em maus caminhos Só praticando coisas que não são de Deus Mas não esqueça que Jesus morreu perdoando E ele quer perdoar os pecados seus Mas não esqueça que Jesus morreu perdoando E ele quer perdoar os pecados seus O meu Jesus morreu na cruz do Calvário Junto com ele também tinha dois ladrões Um blasfemava e o outro repreendia Teve a certeza da eterna salvação Um blasfemava e o outro repreendia Teve a certeza da eterna salvação O meu Jesus morreu na cruz do Calvário Junto com ele também tinha dois ladrões Um blasfemava e o outro repreendia Um blasfemava e o outro repreendia Teve a certeza da eterna salvação Um blasfemava e o outro repreendia Teve a certeza da eterna salvação Um blasfemava e o outro repreendia Teve a certeza da eterna salvação Um blasfemava e o outro repreendia Teve a certeza da eterna salvação Um blasfemava e o outro repreendia